A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Alma fraterna recorda, os momentos infelizes parecem noite de crise em que o céu lembra um vulcão. Rebombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas fim da borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem o novo amanhecer. Assim é também na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha, vem-se a sombra que te invade, se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e aqui compareço todas as semanas para apresentar este programa. É uma alegria muito grande estar aqui, de algum modo interagindo com você. A página de Maria Dolores nos fala das nossas crises, dos nossos momentos infelizes, das nossas dificuldades e faz um convite. O convite da esperança, da confiança, o convite ao otimismo. Ao longo deste mês, amigo ouvinte, temos falado sobre a esperança e da perda da esperança. Nos dois últimos programas, nós desenvolvemos o tema com base numa obra que já vamos apresentar de novo, que fala exatamente da depressão. E num capítulo particular, aborda o tema da perda da esperança. Os processos psicológicos que se encontram na base da perda desse sentimento. Porque é preciso falar dessa questão. Na verdade, falar do sofrimento parece haver, nos nossos dias, uma tendência acentuada no sentido de buscarmos, a todo custo, a felicidade. E, de algum modo, parece que temos criado uma cultura do prazer e da alegria a qualquer custo. Seja feliz e agora. Porque você merece ser feliz. E se você ainda não é feliz, é porque alguma coisa está errada com você e com a sua vida. Não é bem assim que as coisas funcionam, amigo ouvinte. Porque, no fundo, a vida envolve tudo isso. Envolve a alegria, envolve a tristeza. Ninguém consegue ser feliz 24 horas por dia, todos os dias, a vida inteira. Isso é uma impossibilidade para a condição humana. Porque a vida é complexa, o ser humano é complexo. Lidamos com desafios diariamente, desafios internos, desafios externos, perdas, dores, dificuldades. Também muitas experiências de alegria, de realização, de contentamento. Mas, essa busca desenfreada pela felicidade, talvez esteja adoecendo algumas pessoas, neurotizando algumas criaturas humanas. Porque isso é uma impossibilidade. Ninguém consegue isto. Talvez a vida nos ofereça sempre oportunidades de crescimento, de transformação. Mas, a felicidade é uma construção. Não nos é dada. Não é um brinde, não é uma dádiva, não é um presente. É uma conquista. Victor Frankl se refere à busca pela felicidade como um processo, de certo modo, neurótico. Porque, toda vez que eu transformo a felicidade num objeto a ser desejado, uma meta, um alvo, eu já deixo de encontrá-la. Eu já me distancio dela, porque eu crio uma expectativa, uma resposta de ansiedade e felicidade, alegria de viver. Esses processos não combinam com essa expectativa ansiosa. Eu tenho aqui em minhas mãos uma obra que já comentamos aqui no programa Café Literário, de um médico de São Paulo, autor de livros importantes. Um deles é A Crise Suicida, e o outro que eu tenho aqui comigo é A Tristeza Transforma a Depressão Paralisa. Uma obra recente, muito atual, muito importante. E já nas primeiras páginas, na apresentação, ele diz uma coisa muito importante. Um contato franco com o nosso mundo interno envolve, de fato, certa dose de tristeza. Todo aquele que está envolvido com um projeto de autoconhecimento, de mergulho interior, inevitavelmente vai se deparar com algum grau de tristeza. A vida envolve isto. Não se reduz a isto, mas a tristeza faz parte. Está nos nossos roteiros de vida. E a construção da felicidade, igualmente, faz parte deste roteiro. Deste modo, amigo ouvinte, talvez tenhamos a necessidade de criar um espaço na nossa vida, também para viver a tristeza, porque ela é uma emoção básica que resulta da experiência da perda. E sempre perdemos pessoas queridas, perdemos oportunidades, perdemos chances. Então, a vida vai envolver sempre algum grau de tristeza. Precisamos, dentro deste raciocínio, falar um pouco mais dessas emoções mais desafiadoras. A desesperança, o sentimento de desamparo, a tristeza, até porque não estamos diante, necessariamente, de processos doentios patológicos. E como temos abordado, ao longo dessas semanas, o tema da desesperança, precisamos também falar sobre isto. E falar, sobretudo, de caminhos possíveis que podemos trilhar para elaborarmos com cuidado todas essas emoções. Mas, partindo do princípio de que construir uma vida sem essas experiências mais difíceis, isso não é possível. Porque, às vezes, as pessoas chegam a perguntar, mas como é que eu faço para encontrar a alegria e nunca experimentar a tristeza e a decepção? Não é um projeto que nos pareça viável para a condição humana. E o nosso autor, no capítulo citado, ele propõe algumas reflexões muito importantes. Uma delas tem como título o seguinte, O que não está perdido? É muito comum, nos quadros de desesperança, a pessoa dizer isto, tudo está perdido. Mas vamos pensar juntos, amigo ouvinte, será que tudo mesmo está perdido? Normalmente, quando estamos vivendo essas crises mais profundas e mais complexas, a nossa mente se torna dicotômica. Nós pensamos apenas em termos de certo e errado, tudo ou nada. A mente fica polarizada, e sempre são esses dois polos, o sucesso amplo, total, ou o insucesso pleno, absoluto. Isso é um desafio que a gente precisa enfrentar, porque nesses quadros, é bom a gente pensar que, em uma vida, não é possível que tudo esteja perdido. É como ele diz, citando um exemplo que ele relata aqui no livro, Mesmo que o seu relacionamento afetivo não tenha mais esperança, você ainda se veste, você ainda almoça, você ainda vai ao trabalho, e ainda se encontra com seus amigos. Então, isto quer dizer que a falta de esperança pode parecer alguma coisa global e universal. Essas duas palavras são importantíssimas. A falta de esperança pode parecer global e universal, como se nada estivesse bem na sua vida. Mas isso é, de fato, uma distorção. E com todo respeito, amigo ouvinte, é um exagero. A mente exagera, porque ela, nesses quadros de depressão, de crises mais sérias, em experiências de profunda decepção que vai gerar muita amargura, normalmente nós pensamos assim, tudo ou nada. Mas isso é, de fato, vamos repetir, uma distorção. Esse tipo de raciocínio não mostra verdadeiramente o que é a vida. Isso mostra como nós e como a nossa mente está funcionando dentro desse quadro de aflição. É por isto que, quando nós conseguimos identificar coisas na nossa vida que não estão perdidas, vamos lembrar da frase, tudo está perdido. Não, não é isso. É possível identificar coisas, pessoas, situações, fatos, circunstâncias na nossa vida que não estão perdidas. A nossa mente não vê isso, mas nós podemos enxergar. porque eu não sou a minha mente. Nós somos mais do que isto. Então, uma vez identificando essas situações não perdidas, nós vamos poder recuperar a perspectiva e redirecionar as suas energias. Palavras do autor. Isso vai exigir algum grau de mudança de olhar, de reflexão, de percepção. E isso vai expressar o grau de esperança. A esperança, amigo ouvinte, não é acreditar que tudo na vida vai dar certo. Esperança não é isso. Eric Fromm, grande psicanalista, escreveu uma obra chamada A Revolução da Esperança, onde ele faz um estudo profundo do tema. E eu destaco apenas uma frase dele, quando ele diz Ter esperança significa estar pronto a todo momento para aquilo que ainda não nasceu e, todavia, não se desesperar se não ocorrer nascimento algum durante nossa existência. Vejam que interessante isto. Não é acreditar ou mesmo desejar que todas as coisas ocorram de uma maneira satisfatória, sem nenhuma decepção, sem nenhum equívoco. Isso não é possível. A esperança, muito diferente disto, quer dizer, como propõe Fromm, esse estado em que a pessoa se coloca diante da vida em todos os momentos. É se sentir preparado, pronto, para o que ainda não nasceu. Quer dizer, aqui eu penso, o que ainda não se realizou. A vida ainda não funciona do modo como eu quero, do modo que você deseja, seja num relacionamento, seja em qualquer horizonte de vida, qualquer situação que você esteja vivendo, qualquer desafio, dificuldade, uma perda, uma dor emocional, existencial. Esperança é o que? Resolver tudo isso? Não, não é isso. É estar pronto o tempo todo para o que ainda não aconteceu. isso que você ainda não conseguiu resolver, essa perda dolorosa. Resolver isto dentro de você, isso não aconteceu. A vida não é exatamente como você planejou. Isso eu quero crer que Fron, aqui se refira, como aquilo que ainda não nasceu. É acreditar nisso. Mas, ao mesmo tempo, não entrar em desespero se esse nascimento não ocorrer no período de nossas vidas, não conseguiremos tudo, não teremos tudo. E essa condição humana que nos inquieta, nos perturba, porque o homem acaba, como falamos há pouco, cobrando de si mesmo e da própria vida, e muitas vezes de Deus, a realização de todos os seus projetos, planos e sonhos. E quando não consegue, cai ou pode cair em desesperança. Já que eu não consegui, já que isso não aconteceu, não dá para viver desse modo. De algum modo, é como se passássemos a pensar, se eu não tenho a vida que eu quero, como posso querer a vida que eu tenho? Eu penso que Eric Fron, de algum modo, a que toca nessa questão. Tanto que ele diz que a esperança não é uma espera passiva, como também não é um forçar irreal de circunstâncias que não podem ocorrer. Isso é interessante. Eu acredito que seja, então, a esperança essa atitude própria de pessoas emocionalmente mais amadurecidas. mas quando estamos vivendo os nossos quadros diversos de desesperança, de desconfiança em relação à vida, nós nos perdemos diante desses horizontes. É por isso que o autor, numa linguagem bem psicológica, ele é um psicólogo clínico, nos convida a pensar nisto. O que não está perdido? É resgatar um pouco da esperança. e muitas pessoas quando estão deprimidas não acreditam que recuperar uma pequenina fonte de prazer ou de alegria, o resgate de uma memória, quase uma centelha de memória de uma situação feliz, não acreditam que isso possa ter o poder de devolver um pouco a esperança. Mas basta pensar, amigo ouvinte, no poder que tem uma faísca, uma centelha, uma fagulha, pode provocar um incêndio. Metaforicamente falando, um conjunto de pequeninas ou centelhas de boas memórias de situações que deram certo, isso pode ter muito poder. Porque a vida é feita desses micromomentos. E como diz o jesuíta espanhol Pedro Miguel Lamete em uma de suas obras, a esperança mais singela está mais perto da verdade do que o desespero mais justificado. Isso é profundo. A esperança mais singela, aquela memória de alegria, a menor que você puder recuperar. Isso pode gerar uma esperança singela, porque a esperança mais singela está muito mais próximo da verdade do que aquele desespero mais justificado. E ele prossegue dizendo que a vida é feita de instantes e a razão de viver é acreditar que o instante seguinte merece ser vivido. A esperança está aí. A gratidão reside exatamente neste ponto. É a capacidade de reconhecer que apesar de inúmeras situações difíceis, a vida envolve experiências positivas, ainda que centelhas de situações muito gratificantes e positivas. Como diz o irmão David numa obra recente Gratidão à alma da oração uma única flor de açafrão deveria ser suficiente para convencer nosso coração de que a primavera não importa o quão previsível é de algum modo um presente uma gratuidade é grátis é uma graça. É linda essa frase dele porque fala exatamente da gratidão e nós vamos encerrar o programa amigo ouvinte falando um pouco desse tema porque ele nos ajuda a mudar a nossa perspectiva muda o ponto de vista muda o olhar e passamos a nos concentrar na flor de açafrão quer dizer nas pequeninas situações da vida que podem representar muito e podem modificar sensivelmente o nosso estado de humor nós estamos abordando o tema da desesperança e hoje destacando apenas um ponto que é a impossibilidade de tudo estar perdido na nossa vida porque isso não acontece e uma das ferramentas disponíveis para lidarmos com essa situação é mudar a lente e um recurso poderoso é desenvolver a gratidão como dizíamos eu encerro compartilhando com você uma história belíssima narrada pelo citado irmão David ele narra a experiência dele de ter lutado de perto com a morte que como ele diz pode ser o gatilho para a experiência da surpresa do encantamento ele cresceu numa Áustria ocupada pelos nazistas e conheceu os ataques aéreos como uma experiência diária e um ataque aéreo pode nos fazer abrir os olhos ele diz uma vez eu me lembro as bombas começaram a cair tão logo as sirenes de alerta dispararam e incapaz de encontrar um abrigo um abrigo antiaéreo com certa rapidez eu corri para uma igreja a poucos passos de distância para me proteger do vidro estilhaçado e dos destroços eu rastejei sob o abrigo de um banco e escondi o rosto com as mãos mas à medida que as bombas explodiam do lado de fora e o chão tremia debaixo de mim eu tinha certeza de que o teto abobadado iria desabar a qualquer momento e me enterrar vivo bem a minha hora ainda não havia chegado o tom contínuo da serene anunciava que o perigo tinha passado e ali estava eu esticando as minhas costas tirando a poeira das roupas e saindo em direção a uma gloriosa manhã de maio eu estava vivo surpresa os edifícios que eu tinha visto havia menos de uma hora agora eram montes de entulho fumegante meus olhos pousaram sob alguns metros quadrados de gramado em meio a toda aquela destruição era como se um amigo tivesse me oferecido uma esmeralda na palma de sua mão nunca antes ou depois daquilo eu tinha visto uma grama tão surpreendentemente verde penso amigo ouvinte que em muitos momentos da nossa vida nos sentimos como o irmão David relata um verdadeiro ataque aéreo que escapa completamente do nosso controle e nessas situações muitas vezes acreditamos que tudo tem acabado o teto caiu na cabeça da gente e não há mais o que fazer mas esses momentos de crise como lembra o poema no início de Maria Dolores essas noites de crise em que o céu lembra um vulcão esse é o momento de treinarmos a gratidão como encontrar um metro quadrado de gramado em meio a destruição você imagina naquela área destroçada pelos ataques aéreos o que resta é preciso o olhar encontrar um pouquinho de grama surpreendentemente verde é possível sim é possível mas para isto nós vamos treinar a cada dia uma mudança de olhar é treinar na verdade a gratidão recuperar aquilo que não está perdido e eu vou repetir um pedacinho de grama surpreendentemente verde ele poderia ter dito e aí eu vi um pedacinho de terra ali com alguma área verde não é uma grama surpreendentemente verde onde se encontra isso na sua vida onde se encontra isso na nossa vida a gratidão possibilita enxergar isto na sua vida mesmo que muitas áreas estejam abaladas profundamente existe um pouquinho de grama surpreendentemente verde e nós podemos encontrar isto aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz muita serenidade até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes